Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Então tem gente hoje que vive pra isso, cara. É uma loucura. Eu fui no teu Instagram dar uma olhada e o quanto tem gente que parece ser gratuito demais os comentários, porque tem o documentário, né? Atrapalhou isso, enfim, o que você tá fazendo. E aí tem uma galera que vai nos comentários, tipo, não sei se foi uma postagem dessa semana. Eu acho que tinha um cara lá. Esse documentário que não sai, que não sai nunca, essa coisa enganosa. Como é que tu sabe que é enganoso se nem saiu a desgraça do canal? Tem gente que é o crítico do filme que não viu. É isso, nem postou ainda, porque eles tomam tu como um hater dos Trapalhantes. Tu é fã ou tu é hater? Só pra esse povo ficar ciente. Já diria a Anitta, né? É fã ou é hater? É fã ou é hater? Eu acho que assim, não dá pra misturar, né? Você quando se dedica ou se propõe a fazer um documentário você tem que você tem que fazer o deixar um pouco de mão essa questão do fã e ser o jornalista. É porque tu é jornalista formado, né? Então, se as histórias não muito abonadoras a respeito dos Trapalhões vieram até mim, se eu não contar eu tô cometendo um crime contra a minha profissão. Claro. Então eu falo, pô, você vai deixar de contar isso só porque você é um fã dos Trapalhões? Não. Eu sou fã deles. As histórias que eu descobri não me deixaram menos fãs, menos fãs. ao contrário, eu acho que torna isso até mais humano, mais real, nos aproxima mais. Não vejo nenhum motivo pra odiar os Trapalhões. Acho que tudo que aconteceu ali, tudo que a gente levantou e descobriu é possível de acontecer. Tirando o Didi, tendo tirado o jacaré de rebolar pra poder fazer piada, não tem motivo nenhum pra odiar ele mesmo. É, mas assim, essa questão toda, por exemplo, foi um equívoco. O jacaré agora é policial, viu? Fica esperto. É policial não, ele tava fazendo um filme lá, por isso que ele tava com aquela roupa. Você não pesquisa as coisas? Essa questão, por exemplo, da Turma de Didi, eu acho que foi um equívoco. Mas não apaga o legado do Renato Aragão. Não. Tudo que o cara fez. Eu acho que apresentou ainda eles, seja lá como for a forma, pra uma nova geração. Mas aquilo não é Trapalhões. É, é que nem a gente tava conversando no carro, né? O lance dele renovar, tentar renovar por uma nova geração, estragou. Ele poderia ter deixado a obra como tava, até porque perdeu dois integrantes importantes ali dos Trapalhões, e tentar trabalhar... Ou fazer uma coisa completamente nova. Você não gostava não da Turma do Didi? O diabo. A Turma do Didi era os Trapalhões, né? É, era uma tentativa. Era uma tentativa. Ele substituiu o Mussum pelo Jacaré, o Zacarias pelo Hidrante, e pronto. Não, o Zacarias era o Tadeu Melo. Não, o Hidrante, o... E o Dedé era o Marcelo Augusto. Entendeu? Era um... Era a cópia escarrada dos Trapalhões. Se eu não me engano, o Dedé ainda fez participação da Turma do Didi. Depois lá com... Caso você tenha gostado desse corte, você tenha a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente, porque com certeza você vai gostar muito também. Tadeu.